E o final de semana de Copa Truck em Londrina, no Paraná, com a realização da quinta etapa do campeonato, que tem na liderança o piloto Beto Monteiro com 139 pontos, 6 a mais que o paranaense Wellington Cirino e 17 pontos a mais que Felipe Giafone. E a prova é realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que foi inaugurado em 1992 e tem 3.055 metros de extensão e que vai exigir muito dos pilotos, dos caminhões da Copa Truck. Por exemplo, ao final da reta principal, os caminhões reduzem de 200 km por hora para cerca de 60 km por hora. Aí é fundamental manter as temperaturas dos freios para evitar travamentos. E quem destaca muito esse trabalho importante dos freios é a Frazle, que é a fornecedora oficial das pastilhas de freio da categoria Copa Truck. Então, é neste final de semana, com a transmissão ao vivo pela TV Band, no domingo, a partir das 13 horas.